Olá, 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 olá Olá, olá, olá Pé kapirin jhe hath já, munch chá já sa bai pí Jám dí dô jání vayô, mú mâne kána káyí Oh, olá, 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 olá Múkhaan káprí mírá bashg chavé Ajvá ké yáro, múkhe hón chunáé Kisna šarat rakhí mú pí továé Nashi mei a tundváya Ajvá ké yáro, múkhe hón chunáé Que custa-curt-raque-muda-tri-to-vai Na-cê-me-tun-n-n-ma-yá 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 Na-cê-me-tun-n-n-n-ma-yá Música Apesar que a joanavara é o que a gente Punei do raiou, mantinha do raiou se Música Música Não é jitou má-pita Paj-ba-te-yá-ro-me-ra-kí-mo-tí-tou-á-hê Nashe-me-tun-n-n-vá-yá Não é jitou má-pita-yá Nashe-me-tun-n-vá-yá Não é jitou má-pita-yá Haru-me-á-n-u-á-jô-pé-kandhi-ll-a-gô-mú-tá-pí-yá-n-a-mé-kô-pô-n-a-pú-gô Haru-me-á-n-u-á-jô-pé-kandhi-ll-a-gô-mú-tá-pí-yá-n-a-mé-kô-kô-n-a-pú-gô Neshe-me-tun-n-n-vá-yá 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 Neshe-me-tun-n-vá-yá Neshe-me-tun-n-vá-yá Agy-bá-k-yá-ro-me-kê-hú-s-n-á-yé Quesa-sh-r-t-r-k-hí-mú-pí-t-o-áhê Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya Na se me atunho vayá, nae jitou má pita ya